Para muita gente, a única forma de comprar um carro ou uma casa própria é através de um financiamento. O valor do bem é dividido em parcelas que o consumidor pode pagar em até 30 anos, no caso do imóvel, por exemplo. E isso é crescido de juros e correção. Mas o que acontece é que os bancos muitas vezes cobram juros abusivos nessas transações, o que tem levado centenas de consumidores a entrarem na justiça para pedir a revisão dos valores. Veja na reportagem. Há 16 anos, Dona Terezinha fez um financiamento da casa própria. E o que imaginava ser um sonho, tornou-se um pesadelo. Eu fiz um contrato na Caixa de 25 anos. E estava pagando 300 reais por mês de acordo com a equivalência salarial. Depois começou a chegar os estratos 700, mil e tanto, eu parei de pagar. Para evitar que o imóvel fosse a leilão e conseguir honrar com o restante das prestações, Dona Terezinha teve que acionar a justiça. Fui à justiça, botei e na justiça fiquei pagando de acordo com o que eu ganhava, os 300 reais. Porque o juiz deu ganho de causa que eu não podia pagar além do que eu ganho, né? Normalmente os bancos usam a cobrança de juros de mora para atraso em parcelas de financiamentos e remuneratórios para empréstimos, taxas que os usuários consideram abusivas. Olha, realmente é um absurdo o juro que eles estão cobrando agora, viu? A gente tenta pegar um empréstimo, uma maior dificuldade e quando consegue que você vai dar o juro, você desiste. Não dá para aguentar. Eu acho um absurdo, eu acho um roubo. Eu acho que são caríssimos, os juros no Brasil são os mais caros do planeta Terra. Eu acho isso, assim, um descalabro. A gente sempre entra no cheque especial e o juro do cheque especial é um absurdo, né? Este advogado aconselha o consumidor que se informe sobre o funcionamento da liberação de empréstimo ou financiamento antes de assinar qualquer contrato bancário. É sempre necessário que o consumidor exija, no mínimo, no mínimo, uma cópia do contrato que ele vai estar assinando. Se porventura tiver alguma irregularidade, procura um profissional, um advogado especializado, competente da área, fazer uma análise, se tiver alguma cláusula abusiva, exorbitante, fora dos padrões da lei e ir até o judiciário para corrigi-lo. Fábio, dá para fugir desses juros abusivos cobrados pelo sistema financeiro? Veja bem, Maria, com relação aos juros, você tem vários tipos de juros. Tem aqueles juros que são cobrados em negócios que são realizados a longo prazo. Por exemplo, no caso, você comprar um carro financiado, uma casa financiada. Então, nesse sentido, os juros aí são relativamente mais baixos. Então, dá para você perceber quanto na mensalidade você está pagando, quanto de juros você está pagando. Isso nos dias de hoje, porque nos contratos antigos ainda tinha... Nos contratos antigos não, porque tem a correção monetária ainda e tem os efeitos da época em que foi contratado. Os contratos novos não. Agora, o que é mais abusivo ainda são os juros cobrados em cima do crédito de curto prazo. Que, por exemplo, juros de cheque especial ou cartão de crédito. Na média, o juros do cartão de crédito é 40% a ano, 45%. E o juros do cheque especial é de 160% ao ano. Isso é exorbitante. Não existe paralelo no mundo uma situação de cobrança de juros dessa ordem. Isso mostra muito bem o quadro especulativo que pratica o sistema financeiro bancário brasileiro. Agora, para fugir disso, então, é só não fazendo, né? Não tomar empréstimo, de forma alguma. Agora, as pessoas perguntam por que o juro no Brasil é tão alto, né? Primeiro, é alto porque o sistema financeiro bancário, ele é responsável por rolar a dívida do governo federal, né? Então, hoje, a dívida do governo federal é mais ou menos na faixa de 1 trilhão e 300 ou 400 bilhões de reais. Esses são títulos que estão rolando nas mãos dos bancos. Então, os bancos preferem, né? Ganhar dinheiro comprando títulos do governo, né? E aplicando no governo do que está emprestando na sociedade. Então, por isso que na ponta, a liquidez, o dinheiro que sobra, é muito pouco. E aí, os juros são muito mais altos, porque o juros é o preço do dinheiro. Então, quem acaba pagando é a sociedade, por um lado, que paga juros muito alto, e por outro, que paga impostos muito altos, que reverte-se na forma de juros que o governo federal paga justamente ao sistema financeiro bancário. Bom, nós vimos aí na matéria que o advogado, ele até dá algumas dicas, recomendações de como a pessoa deve proceder antes mesmo de contratar um empréstimo. Esse também já é um bom começo você escolher entre as melhores alternativas, entre bancos até? Lógico. É evidente que tem bancos que têm taxas de juros mais atrativas, né? Mas, na média geral, eles estão trabalhando praticamente de forma oligopólica, ou seja, eles trabalham em rede, né? Porque eles fazem parte de uma Federação Brasileira de Bancos. Com a Federação Brasileira de Bancos, eles têm praticamente uma atuação quase que em bloco, né? As diferenças de taxas de juros são muito pequenas. A não ser, por exemplo, aqueles clientes muito especiais, né? Que têm uma conta bancária muito gorda dentro dos bancos. Então, é necessário ter um tratamento mais diferenciado. Como essa é uma parcela mínima da população, então o jeito mesmo é tentar não fazer nenhum empréstimo. Obrigada, Fábio, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Maria. E o Da Sua Conta vai ficando por aqui. Se você quiser participar do nosso programa com críticas ou sugestões, mande um e-mail para dasuacontatve.com. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho